Jesus nos advertiu a verdade sobre o mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15 versículo 20. Jesus esperava confortar os discípulos com o ensinamento de que o ódio do mundo foi primeiramente direcionado a ele. Apesar de atrair muita atenção de grandes multidões e angariar devoção de indivíduos de várias origens, o mundo como um todo nutria um ódio contra Jesus. Portanto, estejam conscientes ou tendes muita certeza para que o ódio do mundo por ele não os pegue de surpresa. Quando Jesus falou com Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, perguntou a Saulo, Por que me persegues? O Senhor, que foi pessoalmente perseguido na terra, continuou a ser perseguido, mesmo em sua exaltação na pessoa de seus seguidores. Os seguidores de Jesus enfrentaram perseguições, principalmente no âmbito religioso, que muitas vezes priorizam os valores e objetivos do mundo sobre os de Deus. Não há dúvida de que a perseguição é uma dura realidade da vida cristã. A perseguição cristã é de se esperar. O apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 11 a 12, As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Jesus deixou claro que os que são do mundo detestarão os cristãos, porque o mundo despreza a Cristo. Se os cristãos fossem semelhantes ao mundo em seus valores de vaidade, materialismo, sensualidade e busca de prazer, riqueza e ambição, então o mundo não se oporia a eles. No entanto, como os cristãos não se conformam com os caminhos do mundo, eles muitas vezes enfrentam perseguição a partir dele. João capítulo 15, versículos 18 a 19, diz o seguinte, Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Jesus disse, Por que você não é do mundo? Jesus afirmou isso como um fato e uma explicação derramando luz, por que o mundo abrigaria ódio por seus discípulos. Somos motivados pelo amor de Deus e sua santidade, enquanto o mundo é movido pelo amor do pecado. É a nossa própria separação do mundo que desperta a odiosidade mundial pelos cristãos. 1 Pedro. Capítulo 4, versículos 3 e 4 diz o seguinte, Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Se eles criticam, abusam e ridicularizam você, e zombam de seus valores como cristão, é importante reconhecer o significado da perseguição e encontrar alegria nela. Não de uma maneira vistosa, mas com humildade e serenidade. Isso porque a perseguição tem imenso valor espiritual. Um benefício da perseguição cristã é a oportunidade de compartilhar uma comunhão única com o Senhor. Paulo listou várias coisas que ele havia perdido no servir a Cristo. Tais perdas, no entanto, ele via como lixo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 7 diz Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. A perseguição cristã pode realmente ser benéfica para os crentes. Tiago acreditava que passar por provações pode ajudar a fortalecer a fé de um cristão, construir resistência e promover o crescimento pessoal. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4 diz Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-des por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago acreditava que as provações estavam fadadas a acontecer. Ele afirmou que não é uma questão de si, mas quando. No entanto, ele também acreditava que as provações não deveriam levar ao desânimo, mas sim ser ocasiões de alegria. A palavra grega antiga para paciência é upomone. Ao contrário da crença popular, não se refere à espera passiva, mas à resistência ativa, para ficar, permanecer. Permanecer em sua raiz, significa, permanecer sob ela. Vem a imagem de alguém sob uma carga pesada, que escolheu ficar lá, em vez de tentar escapar da fé, e esse é testado através de provações. As provações não produzem fé, mas quando as provações são recebidas com fé, produz paciência. A paciência é inevitavelmente produzida em tempos de provação. Se as dificuldades são recebidas na incredulidade, e as provações resmungadas, podem produzir amargura e desânimo. E é por isso que Tiago nos exortou sobre isso. A alegria é a resposta da fé a um tempo de provação. O trabalho de resistência paciente vem lentamente e deve se permitir ter uma floração plena. A resistência paciente é uma marca da pessoa que é perfeita e completa. Como o aço é temperado em uma forja, provações e a perseguição podem fortalecer o caráter do crente. Quando um cristão responde à perseguição com graça, mostra que ele é de qualidade superior quando comparado com seus adversários. Hebreus capítulo 11, versículo 38 diz, Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Escolhendo responder com bondade e bênçãos mesmo diante da oposição maligna, é um comércio semelhante ao de Cristo. Enquanto é mais fácil recorrer ao ódio mesmo diante da perseguição cristã, podemos insistir se sua opinião sobre a vida cristã não incorpora as exigências de Deus para o sacrifício. Você pode precisar questionar o caminho que você está viajando. E ele estava dizendo a todos eles, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la há. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A Bíblia diz que, a si mesmo se negue, tome sua cruz diariamente e me siga. Quando Jesus estava falando, todos entenderam exatamente o que ele quis dizer com estas palavras. Na cultura romana, antes que um homem pudesse ser crucificado em uma cruz, ele era obrigado a carregar sua cruz, ou pelo menos a viga horizontal da cruz, para o local onde ele seria executado. Quando os romanos crucificavam um criminoso, eles não apenas penduravam-os em uma cruz, primeiro ela era pendurada sobre o criminoso, a morte era levada em uma cruz. Jesus não carregou uma cruz por diversão. Em suas audiências iniciais, não exigiam uma explicação da cruz. Eles já sabiam que era um símbolo de morte, humilhação e dor. Se alguém pegasse a sua cruz, ele nunca mais voltaria. Era uma jornada de mão única. Nas cruzes da vida real do mundo romano, ninguém nunca as carregou voluntariamente. Em vez disso, cruzes foram forçadas às pessoas. Para além da sua vontade, Jesus instrui as pessoas que o seguiam a tomarem livremente as suas cruzes e segui-lo. Isto não quer dizer que possamos escolher o nosso caminho para morrer uma morte como os discípulos de Jesus daquela época. Mas à medida que as circunstâncias não escolhidas entram na nossa vida, escolhemos suportá-las como uma forma de morrer diariamente. Para a glória de Deus, Jesus negou-se a si mesmo. Acima de sua cruz, as duas frases expressavam a mesma ideia. A cruz não era um ato de autoafirmação, ou autopromoção por parte de Jesus. A pessoa que estava pendurada em uma cruz, estava ciente de que não poderia fazer mais nada para se salvar, e que estava condenada à morte. Devemos seguir os passos de Jesus. Nós lemos, dia a dia tome a sua cruz. Jesus deixou claro que ele falava espiritualmente quando acrescentou a palavra dia a dia. Não há como alguém ser crucificado todos os dias. Eles deveriam ter a mesma atitude que Jesus teve. Isso é, seguir Jesus em sua forma mais simples. Ele carregou uma cruz para que seus seguidores também carregassem uma. Ele caminhou para a morte, assim como aqueles que o seguiriam. Por que devemos tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Nós lemos, Pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la há. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Devemos seguir Jesus desta maneira, porque é o único caminho que encontraremos à vida. Soa estranho dizer que você não pode ganhar a vida da ressurreição sem sacrifício. Você não perde uma semente quando você a planta. Embora pareça ter sido enterrada, na verdade você a libera para ser o que sempre foi destinada a ser. Então lemos, Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 20 e 6. Significa que podemos ganhar o mundo inteiro e acabar perdendo tudo? O próprio Jesus teve a oportunidade de ganhar o mundo inteiro adorando Satanás, mas encontrou vida e vitória na obediência, em vez disso. Lucas, capítulo 4, versículo 5 a 8 diz, E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Dar a vida a Jesus por todo o caminho, e viver como uma pessoa centrada nos outros, não tira nada da nossa vida, só acrescenta. Sobre isso lemos, Porque qualquer que de mim, e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória. Lucas 9, 26. Não é fácil andar no corredor da morte com Jesus. Significa que temos que nos associar a alguém que foi desprezado e morto. Mas se tivermos vergonha dele, ele terá vergonha de nós. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito assim, Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A palavra que eu usaria para descrever pessoas assim é comprometida, tais pessoas se comprometem a obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus, independentemente das consequências. Lucas, capítulo 9, versículos 21 a 24, mostra uma multidão animada seguindo Jesus, animada com os milagres que eles experimentavam. Mas parece que Jesus está mais interessado no envolvimento pessoal do que nesse tipo de entusiasmo. A mensagem de Jesus não promete um caminho fácil através da vida. Pelo contrário, em seu Sermão da Montanha, ele exortou. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Há um caminho que leva à morte, e outro que leva à vida. E Jesus exortou aqueles que estavam ouvindo seu Sermão a escolherem o caminho que leva à vida, embora seja o mais difícil. Ele estava ciente do fato, e ensinou os outros sobre isso, mas nem todos os caminhos e nem todos os destinos dão no mesmo lugar. O primeiro caminho terminará em morte, enquanto o segundo proporcionará vida. A verdadeira porta é estreita e difícil de passar por ela. Se o seu caminho tiver uma porta que é fácil, espaçosa e bem transitável, é bom você tomar bastante cuidado e rever sua rota. Novamente, se sua ideia de vida cristã não incorpora as exigências de Deus para o sacrifício de uma vida eterna estabelecida, você pode precisar questionar o caminho no qual você está viajando. Você está enfrentando hostilidades ou maus tratos daqueles que amam as trevas? Nos últimos dias, isso será bastante comum. Isso geralmente se dá porque nossa forte fé nas palavras de Jesus realmente os perturba, sem dúvida. Defendendo a verdade ou escolhendo estar do lado de Deus, o inimigo vai tentar te silenciar, é óbvio. Mas também é um privilégio ser conhecido pela piedade ao invés do mal. E é preciso saber lidar com a perseguição de forma adequada, Se não sabemos por que esses maus tratos vêm sobre nós e como deixar um peso nas suas costas sem ferir seu espírito, você pode acabar se tornando uma vítima em vez de viver como o vitorioso que você é. João capítulo 16, versículo 33 diz, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse, Minha conquista está consumada. Minha vitória. A perseguição permanente virá muitas vezes da família, dos amigos, dos vizinhos, dos colegas e até dos nossos contatos sociais. Isso não acontece apenas em países ou comunidades hostis ao Evangelho de Jesus, mas também em eventos sociais. É errôneo pensar que nossas boas ações nos isentarão de perseguições. Se as boas ações isentassem as pessoas da perseguição, Jesus não teria recebido maus tratos. Mateus capítulo 9, versículo 3 diz, E eis que alguns dos escribas diziam entre si, Esse Jesus blasfema. Sobre direitos e prerrogativas de Deus, uma vez que todo crente está fadado a enfrentar perseguição em um momento ou outro, é importante reconhecê-lo, preparar-se e estar pronto para lidar com isso quando chegar. Por favor, note que sua maior e mais feroz perseguição pode vir de pessoas que são mais próximas a você. Então, o que devemos fazer quando as pessoas nos tratam injustamente ou nos perseguem? Número 1. Não importa o que alguém diga ou faça com você, lembre-se de que a palavra de Deus é o que realmente define você. A verdade é que Deus está sempre com você e Ele não vai deixá-lo sozinho. Portanto, você pode se apoiar na força dEle. Apesar da perseguição, saiba que você acabará saindo melhor e mais forte se veja apenas através das lentes da palavra de Deus durante os momentos desagradáveis. Ele vai te ensinar a manter a cabeça acima de todas as distrações, nunca se emocionar com a opinião das pessoas, mas sim se preocupar com a opinião de Deus, porque essa é a opinião que mais importa na vida quando as pessoas nos tratam injustamente ou nos perseguem. Número 2. Não dê espaço para a amargura, porque a amargura quebra o seu espírito, torna você suscetível a ataques de demônios. Um dos principais alvos do diabo para tentar as pessoas e persegui-las é roubar sua alegria, porque ele sabe que a falta de alegria dá espaço para a amargura que eventualmente nos separa de Deus. Além da amargura acabar prejudicando você e não a outra pessoa que o tornou amarga, então não deixe que a amargura chegue até você. Número 3. Fique focado em sua tarefa. Quando você se mantém focado em sua designação, você perceberá que não há tempo para responder ao que alguém está dizendo sobre você. Essa foi a estratégia que Paulo adotou e que o ajudou em suas provações e tribulações. Sua designação requer muita energia, tempo e concentração. Mas se você quebrar seu foco por distrações da perseguição, isso significa que você não terá tempo suficiente para se concentrar em sua designação. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tem de cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si, todas as coisas. Filipenses capítulo 3, versículos 14 a 21. Compromisso e foco nunca devem ser negociados. Número 4. Fique perto de pessoas sábias. É muito importante que em tempos difíceis nos associemos ao conjunto certo de pessoas. Isso é porque pode haver pessoas ao seu redor que irão aconselhá-lo a fazer coisas que são contra a vontade de Deus. Não podemos orar para manter as perseguições longe. Se pudéssemos certamente as orações de Jesus o teriam mantido longe de perseguições. E é por isso que devemos praticar esses diferentes passos quando hostilidades ou situações adversas surgirem contra nós. Jesus enfrentou a perseguição mesmo sendo o filho amado de Deus, mas tornou-se mais forte do que nunca, porque ele estava focado, se preparando com as ferramentas certas. Não importa aonde vamos, a perseguição estará presente lá, porque a luz sempre perturba as trevas e a torna incômoda. Vamos orar? Então ore assim. Querido Senhor, obrigado por seu amor e misericórdia que me rodeia, não importa o mal e as situações que me cercam. Agradeço a sabedoria de sua palavra que me ensina a viver muito acima das palavras dolorosas e da hostilidade dos outros. Obrigado por me mostrar como lidar com a perseguição e os maus tratos em nome de Jesus. Peço sua graça para que eu possa continuar a viver com o máximo de foco em você e compromisso genuíno com as várias bênçãos que o Senhor colocou na minha vida hoje. Eu declaro que não vou deixar o veneno na vida dos outros entrar em meu coração em nome de Jesus. Assim eu oro. Amém. Se você chegou até o final desse vídeo e quer continuar essa jornada de descobertas e fé, não deixe de se inscrever no canal Life Bible e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo postado por aqui. Compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos possíveis e vamos juntos aumentar nossa comunidade de estudos da palavra de Deus. Até nosso próximo vídeo, nós nos vemos lá.